Bom, rapaziada, quando surge, bom dia, estamos gravando aqui praticamente no início de madrugada, estou com o Henrique hoje, teremos não importa o que digam essa semana, e eu peço encarecidamente para você vir todo dia no canal, olhar se tem conteúdo novo, porque a gente vai aumentar cada vez mais o volume de vídeos, então dá uma passadinha no canal, que certamente vai ter conteúdo novo para você, aqui seguidor do canal. Agora, rapaziada, é o seguinte, o assunto hoje é a respeito do Dudu, recentemente Roberto Carlos e o Gerson Canhotinha de Ouro, que tem canal aqui no YouTube, inclusive, colocaram o Dudu como, primeiro o Gerson acha um absurdo, não levar o Dudu para a seleção brasileira, e o Roberto Carlos coloca o Dudu como o principal jogador do Brasil no ponto de vista dele. Eu concordo discordando do Roberto Carlos e concordo com o Gerson 100%, eu acho que o Dudu ele é um injustiçado, tá? O título do vídeo Dudu, injustiçado, merecia a seleção brasileira, só que a gente quer trazer um debate um pouquinho mais amplo a respeito desse tema, porque o último vídeo do canal, para quem não assistiu, foi a análise do Mundial de 99, Libertadores, né? A conquista da Libertadores e depois a disputa do Mundial, e nós tínhamos jogadores ali, claro que a gente poderia focar em alguns, e alguns até serviram como base da seleção do, inclusive, o último pentacampeão, o último campeão mundial é o Felipão. Alguns desses jogadores servem como base, e outros não tiveram chance na seleção, seja com o Felipão ou seja com outros treinadores. E a gente pode citar o caso mais conhecido aí, talvez, do Alex, que por onde passou, principalmente, talvez não tenha jogado na Europa em grandes clubes europeus em sequência, mas jogou muito bem na Turquia, e ninguém duvida que o Alex tinha um potencial para ser um grande meia na seleção brasileira. No entanto, o que eu quero lembrar, a seleção brasileira naquela época não era uma tarefa tão fácil assim para o meio campista ingressar naquela seleção, até porque tinham muitos bons jogadores, e que hoje eu tenho as minhas dúvidas se na posição do Dudu, exceto o Neymar, e aí eu junto o Felipe Coutinho quando foi aberto, quando foi utilizado aberto, até mesmo o próprio Richardson, se são melhores opções que o Dudu, ou se tiveram a regularidade do Dudu, Felipe Coutinho sem dúvidas, o Richardson eu não sei, o Vinícius Júnior que depois chegou a machucar, eu também não sei se é esse jogador mais pronto que o Dudu, o próprio Paquetá, que não é da função do Dudu, mas que foi convocado também. Então a gente vê, durante todos esses anos, a seleção brasileira, principalmente pós-mundial de 2002, querendo renovar. O grande problema começa nessa renovação, e nas incoerências. Tivemos a seleção do Dunga com incoerência, a do Parreira com algumas, a do Felipão, a última também, e a do Tite também. Eu queria jogar uma pergunta para vocês, vocês definitivamente acham que quem convoca para a seleção brasileira é o treinador? Qual o tamanho da autonomia? É diferente dos clubes? Aí esse é o grande ponto que eu queria trazer para o debate. O que a gente vê na seleção brasileira é o reflexo do que a gente vê nos clubes? Ou seja, o Dudu não é jogador convocado para a seleção, e a gente vê nos próprios clubes algumas incoerências em termos de escalação. Então o que a gente vê na seleção, de certa forma, serve como parâmetro para o que a gente vê no clube? Eu acredito muito que sim. Para eu pegar aqui, ainda tem alguns minutos de argumento para soltar para o Henrique, eu acho que o Dudu é jogador a nível de seleção, eu concordo em partes com o Roberto Carlos, porque eu não considero ele o melhor jogador disparado do futebol brasileiro, mas acho que está entre um dos melhores. Da posição ele briga, obviamente, com o Cebolinha frente a frente, para ser o melhor jogador aqui da função, porque tem outros jogadores na função bons, mas acredito que são os dois que dividem protagonismo por conta das últimas temporadas. E aí, para a gente tentar entender o porquê que ele não foi levado, no começo se dava uma justificativa que era por conta do temperamento, que o Dudu tinha um temperamento muito explosivo e isso poderia atrapalhar ele na seleção brasileira. Fato é que depois que ele ganha a braçadeira de capitão, ele começa a entrar nos eixos, a conseguir controlar os ânimos e passa a ser um jogador muito mais importante. Qual que é a justificativa hoje de não levar o Dudu? No meu ponto de vista, ele tem lugar na seleção. Aí eu passo a bola para o Henrique para ele tentar me explicar quais são as justificativas do Tite para não levar o Dudu e se você, Henrique, concorda com o Roberto Carlos e com o Gerson, Roberto Carlos que aponta o Dudu como o principal jogador e o Gerson que acha um absurdo, que está aparecendo a tirinha aí para o pessoal, não levar o Dudu. Qual a sua opinião? Bom, primeiramente, bom dia para o pessoal que está assistindo esse vídeo. E a minha visão sobre Dudu e seleção vai muito contra a sua. Eu acho que ele tem, teria nível? Teria. Só que eu acho que para hoje em dia, eu vejo jogadores melhores para as funções de pontas. Eu vejo muito, por exemplo, na Copa América do ano passado, quem foi usado como ponta? Foram Richardson, Gabriel Jesus, Cebolinha, Richardson, Gabriel Jesus, Cebolinha, Coutinho e até o Neymar enquanto estava sem se lesionar pré-Copa América. Então eu acho que para a função de ponta, além das outras opções, que seriam Bruno e Henrique, aí eu acho que o Dudu já entra na briga. Se você for pensar em uma quinta posição de ponta, só que aí você pensa para armar um esquema, uma corrupção de 23. Então calma, ele estaria atrás de quais jogadores? Vai, se ele é a quinta, quais seriam na ordem para você? Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus, que vem sendo usado de ponta na seleção. Ele virou um ponto esquerda na Copa América. Eu falei, Gabriel Jesus, Coutinho, Neymar e Richardson. Ele está atrás desses quatro, para mim. Esse aqui é uma opção dividindo esse quinto lugar com Cebolinha e, para mim, com Bruno e Henrique. Para mim, esses três dividem essa quinta função. Justo. Mas aí que eu vou perguntar para o chat. É uma opinião minha que eu também não concordo com o Henrique. Eu acho que ele é mais jogador como ponta que o Richardson e o Gabriel Jesus. Como ponta. Como atacante, óbvio que não. Acho que o Richardson é mais atacante. Acho que o Gabriel Jesus é muito mais atacante. No entanto, como um ponta para o que a seleção precisa. Um equilíbrio entre Neymar e um outro ponta. Ou até mesmo, em um eventual, Neymar machucou, Neymar teve algum problema. Eu acredito que ele equilibra mais. Aí, junto com o Cebolinha e o Bruno Henrique, eu vejo ele dando muito certo no sistema do Flamengo. Por ser muito mais um atacante espetado do que um ponta. Isso eu concordo. Isso eu também concordo na sua visão. Está correta. Porque no Flamengo ele exerce muito mais uma função quase que de um segundo atacante. Um ponta de lança, mas partindo do lado esquerdo. Então, ele é ponta no papel. No papel do esquema ele exerce um ponta. Mas na função, não. Mas, continuando na minha visão, eu acho que o Dudu já atingiu níveis altos. Já atingiu níveis, principalmente ali em 2016. Que ali, eu concordo com você. Mas era absurdo não convocá-lo como foi feito. Ali eu concordo. Mas hoje, com o futebol que ele estava jogando até a parada que a gente teve agora. E o que ele jogou em 2019, eu não vejo ele com o futebol para ser convocado. Hoje, eu não vejo. Mas você me fala, antes já teve? Já teve. Ainda é o melhor do Palmeiras? Ainda é o melhor do Palmeiras. Ainda é um dos melhores do Brasil? Sim. Só que, hoje em dia, a seleção brasileira não é montada pelos jogadores que tem aqui. Você tem três a quatro por convocação. A maioria deles são goleiros. Então, eu acho que não tem como tirar isso como base. Que ele falou que é o melhor... Acho que foi o Roberto Carlos que falou que ele é o melhor jogador do Brasil. Tá bom. Ele pode ser um dos melhores. Só que ele conseguiria estar no alto escalão da Europa? Eu não sei. Seria um exercício muito de chute. Eu chuto... Pra mim, o Dudu, seria um patamar mediano da Europa. Ele não chegaria nos grandes pra mim. Mas o Richarlison... Seria um patamar do Sevilha. Então, o Richarlison tá num alto patamar da Europa? Pra mim, sim. Mas aí eu explico o motivo. Porque ele tá se destacando e se destacou na Premier League. Por times menores. Ele se destacou na Premier League por times menores. Evoluiu um degrau pro Everton. E já tá sendo especulado já em United, em Chelsea. Já tá galgando seus passos em times maiores. Então, acho que ele tá numa crescente. Então, acho que ele já alcançou um nível grande. E outro cara que a gente não citou. Mas que pro futuro também. Eu digo daqui uns seis meses, caso tudo volte. Que ele vai superar. O Dudu é o Rodrigo, do Real Madrid. Pelo que ele tava apresentando pré-esse problema. Ele tem tudo pra superar esse nível. Então, é o ponto que eu queria chegar. Eu acho que tanto o Rodrigo como o Vinícius Júnior. Eles podem sim... O que eu vejo como problemática da seleção. Por que que eu tô te questionando pra gente tentar entender. Principalmente no jogo... Nos jogos que tem o Neymar. Vamos colocar os jogos que tem o Neymar. A seleção, ela só joga de um lado. Essa é a questão. Quando você traz jogadores como Jesus. Por exemplo, pra jogar como ponta. Como o próprio Richardson. Pra jogar como ponta. Eles só são ponta no desenho tático. No começo da partida. A verdade é que a seleção joga. Pensa. Do lado do Neymar. E do outro lado, a seleção simplesmente não joga. O Neymar melhorou muito. A questão do individualismo. No meu ponto de vista. Na transição do Bar... Quando ele chega no Barcelona. Que ele divide responsabilidade com o Suárez e com o Messi. Quando ele vai pro PSG. Ele tem problemas disciplinares até com o Cavani. E demora pra acertar um estilo de jogo com o Mbappé. E depois acertou. Acredito que hoje se tem sim um entrosamento entre eles. Porém, na seleção brasileira. Eu vejo que o Neymar. O Neymar mesmo tendo todo o talento que ele tem. E eu acho que tem. Acho que ele é um dos últimos grandes pontas que o Brasil formou. Porque o resto é tudo promessa. Por exemplo, Felipe Anderson. Que veio depois do Neymar. Jogou muito bem no futebol europeu. Mas é o Felipe Anderson. Não chega nem próximo do Neymar. Jogou muito bem. Mas não chega próximo. O Rodrigo é uma promessa. O próprio Vinícius Júnior. Uma promessa. A questão do Paquetá. Que nem é um ponta. Mas que já está se provando. Será que é esse jogador todo? Questiono. Fora outros que eu não estou lembrando. Então a grande questão é a seguinte. No meu ponto de vista. Me parece. Não só pelo Dudu. Você pega. O grande jogador da Copa América foi o Cebolinha. Sim. É o grande jogador da Copa América. Foi o Cebolinha. Será que o Cebolinha vai ter a notoriedade do Neymar? E o Cebolinha tem um potencial muito grande também. O Neymar. Aí já fazendo a extensão. De Dudu para Neymar. Ele é o grande problema da seleção. Ou você vê de outra forma. Ou você acha que o Neymar. Ele não é problema. Ele vai ainda conduzir o Brasil para uma Copa. Eu já considero a carreira do Neymar. Falta muito pouco. No meu ponto de vista. Para a carreira do Neymar se transformar. No que foi a carreira do Robinho. A nível Robinho eu discordo. Eu acho que a carreira dele pode se transformar em uma carreira Ronaldinho Gaúcho. Que teve o seu auge naqueles anos de Barça. Em que ganhou o Champions. Ganhou tudo. E depois foi decaindo. Foi para time menor. Não ganhou só nacional. Ficou ali mantendo uma média. E depois começou a rodar pelo mundo. Nos seus rolês aleatórios. Eu acho que ele está muito mais para Ronaldinho nesse sentido. Mas o Ronaldinho foi o melhor do mundo, né? É. Então. A diferença é essa. Só que aí. Eu estou falando no sentido de. Qualidade tem. O que jogou. Eu acho que o Neymar já superou o Robinho nesse sentido. Principalmente em questão de títulos. E de tamanho para a Europa. Tamanho para a Europa. Eu considero importante. Mas o assunto é seleção brasileira. Para mim o Neymar não jogou o que o Robinho jogou com a camisa da seleção. Para mim o Robinho jogou mais. Agora tratando para a seleção. Agora que você trouxe a questão. Aí fica mais complicado. Porque o Robinho. Ele tem títulos de Copa América. E Copa das Confederações. O Neymar tem Copa América. Copa das Confederações. E o ouro. Olimpo. Que para mim. Eu já dou a minha opinião. O ouro olímpico e nada é a mesma coisa. Eu já dou a minha opinião. Que é polêmico. Mas para mim não conta nada. É torneio sub-20. Mas enfim. Eu acho que. Comparar os dois seria normal na seleção. E eu acho que o Neymar na seleção. Ele tem um problema de posicionamento. Na minha visão. Hoje em dia na carreira dele. Ele não é mais aquele ponta. Ele se tornou muito mais um meio campista. Um meio armador. Que é a função que ele exerce no PSG. Se você olhar os últimos jogos do PSG. Jogava ele de meio armador. Um ataque era uma linha de três. Com o Neymar de um lado. Mbappé do outro. E Cavani no meio. Ele não exercia a ponta. Ele era quase que um quarto atacante. Encostando ali. Quase formando um 4-2-4 ali. Então eu acho que. Se ele fosse ficar na função de meia. Na seleção. Não teria esse problema da seleção ficar pensa. E ele poderia distribuir o jogo. Tendo o campo aberto de visão para ele. Então eu acho que isso é o ideal. Vão melhorar ainda o entendimento das coisas. Só para a gente. Para também o chat comentar junto com a gente. A Bélgica. Com o Mertens. Imagina se o Mertens fosse um ponta. Que não é o caso. Mertens e Hazard. O Neymar é mais jogador que o Mertens e que o Hazard. Como ponta. No seu ponto de vista. Sim ou não? Como ponta sim. Não hoje em dia. Mas já foi. Mas sim. No geral sim. Beleza. Se a gente pegar como exemplo a Croácia. O Neymar é mais jogador que o Pericite. Como ponta? Acho que sim. Na minha visão ainda sim. Beleza. Na França. Eu não lembro exatamente quais foram utilizados. Mas vamos colocar o tempo. Foi o Mbappé e o Griezmann. Foi o Mbappé e o Griezmann na Copa. Mas vamos imaginar os pontas. Mais jogador que o Dembélé na sua ponto de vista? Francês? Sim. Para mim o Dembélé ainda está no nível de promessa. Ainda não passou do estágio promessa. E como ponta? Mais jogador que o Mbappé? Aí não. Aí para mim já não. Então. O Mbappé já disparou num nível muito alto. Já para mim. Mas vamos lá. Se a gente pegar os valores individuais do Brasil. Na última Copa. O Brasil era melhor. No meu ponto de vista. Que é a Croácia. O Brasil era melhor até que a Bélgica. Se você pegar o time por um todo. E no meu ponto de vista. O Brasil estava equiparado com a França. Não sei se melhor. Por que que o Brasil. Sabe por que que eu acho que o Brasil. Não consegue minimamente disputar mais. É pelo fator Neymar. Eu não estou aqui querendo. De certa forma. Demonizar a imagem do Neymar. Mas eu concordo com o que você falou. Não se tem uma posição ideal para o Neymar. Ele fica na seleção como um ponta. Tenta fazer essa jogada de fora para dentro. Sozinho. E a seleção se prejudica muito. E aí ele prejudica. O Jesus. Ele prejudica o outro ponta. Ele prejudica até o meio campista. Então o que eu acho que falta para o Neymar. E para a seleção brasileira. Primeiro. Identificar que o Neymar não é solução para nada. Já se provou que não é. Já se provou. Já com a camisa da seleção. Ele muito mais fracassou. Do que conquistou. Ah. Mas teve a lesão. O Zuniga tirou ele na Copa. Ok. Justo. Justo. Mas ele muito mais fracassou com a seleção. Do que conquistou. O Messi é a mesma coisa. Com a seleção. Ele muito mais fracassou. Com o Barcelona. O Messi é indiscutível. Só que ele não consegue ser o mesmo jogador. Na seleção. E o mesmo eu identifico no Neymar. E eu não acredito. Que pode ser o Tite. Pode ser outro treinador. Se a base da seleção for montada em volta do Neymar. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem que se achar um outro pilar. E montar uma seleção em volta. Com o Neymar sendo uma peça importante. O Neymar sendo a principal peça. O Brasil não disputa. Não disputa para ganhar a Copa do Mundo. Bom. Eu chego nessa visão também. De que ele não pode ser o principal. Só que aí. Eu acho que entra em uma questão muito difícil do Brasil. Porque por exemplo. A gente tem muitos bons coadjuvantes. A gente não tem um protagonista. O Coutinho por exemplo. Todo mundo falava. Nossa no Liverpool ele está destruindo. Chegou no Barcelona. Todo mundo falou. Ah ele vai desbancar o que era o Neymar. Vai ser o novo trio aí da Europa. Virou reserva do Arda Turan. Em certa época. Virou reserva também do Dembélé. Não jogou e foi emprestado para o Bayern. No Bayern. Jogou um mês bem. Virou reserva também. Do Peresite e do Coman. Que é reserva da seleção francesa. Então aí você observa. Eu dei o exemplo do Coutinho. Mas a gente pode puxar. Arthur. Meio campo. Ele é titular no Barcelona. Muitas vezes um quando. É protagonista no Barcelona. Nem um pouco. Aí você pega os laterais. Marcelo. Que estava sendo usado. É titular ainda no Real Madrid. Não é mais. Então acho que você tem que tirar. Muito de base isso. Uma seleção feita de coadjuvantes. Ela só é boa. Se você tem um esquema bem organizado. E o esquema do Tiche não é bem organizado. Se você pensar. Você estava falando lá. Se seleção e clube dá para a tração paralela. Dá muito pela Copa de 2018. Quem estava na seleção daquela Copa? Fred. E Tyson. Fred. Quantos minutos jogou? Zero. Tyson. Quantos minutos jogou? Zero. Fred. Transferido em meio à Copa do Mundo. Por mais de 120 milhões de reais. E Tyson. Está lá no Shakhtar há 280 anos. Sendo o craque do campeonato ucraniano. E no Manchester ele jogou muito? O Fred? Não. Está sendo coadjuvante. Agora está sendo estituar. Mas é um coadjuvante. Aonde que eu vou chegar? Você pega o Tyson. Era muito melhor ter o Dudu ali. Eu estou exemplo do Dudu. Poderíamos externar mais. Ou seja. Me parece que além de não pensar desportivamente. Que é o que a gente fala. Se blinda o Neymar. O Neymar não pode ter um substituto à altura. Tem que ser muito diferente dele. O substituto dele. Para a gente ficar. Para ficar notoriamente. Que existe essa tal Neymar dependência. E para mim. Ele é muito mais. Você falou de coadjuvante. Eu concordo. É uma seleção de coadjuvante. Porque toda a mídia. É jogada para o Neymar. Toda. Se esquece dos outros jogadores. Aí a gente pode discutir. Mas se esquece. Por culpa dos outros jogadores. Por exemplo. Você citou o Coutinho. Você pega os números do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Foi um vexame na última Copa. Mas os números da Premier League. Credenciam ele. Com um grande destaque. Eu até pensei em citar. Esse negócio que você falou dele. Foi um vexame na Copa. Só que entra naquela coisa. Você falou que você prejudica todo mundo. Por causa do Neymar. Porque o Neymar ficava lá na frente. No momento de defender. E o Jesus tinha que voltar para ele. Como um ponta. Ao invés dele. Que é o centroavante. E ficar lá esperando. Que é o certo. Que é o correto. Ele fazia o trabalho do Neymar. Sejamos justos. O Neymar não jogou 100% aquela Copa. Então a desculpa do Tite. Era que tinha um jeito. Para o Neymar poder jogar a Copa. Então esse jeito foi sacrificar alguns jogadores. Mas aí eu pergunto. Você sacrifica todo um grupo por conta de um jogador? Ele sacrificou o setor ofensivo inteiro. Porque se você lembrar. Coutinho não jogou bem. William jogou bem quando entrou no lugar do Neymar contra o México. William também jogou bem quando entrou contra a Bélgica. Que o Neymar já estava cansado. Ninguém mais passava a bola para ele. Aí o William começou a dominar o time. Douglas Costa. Mesma coisa. Só tinha a chance entrando no meio do jogo. Só que o Douglas. Destruiu mais do que o Neymar. Jogou mais do que o Neymar naquela Copa. Com certeza. É esse o ponto. E aí o cara jogou mais. Qual que é a razoabilidade? Qual que é a questão minimamente razoável? Você manter esse cara. Esse cara tem que ter o que? De sequência o Douglas Costa. Não tenho dúvidas. Que ele tem um potencial acima de todos que a gente citou. Não estou falando do Neymar. Tira o Neymar da jogada. Todos que a gente citou. Mal aproveitado na Europa. No meu ponto de vista. Na seleção brasileira mais ainda. Porque ele poderia ser o produto inverso. Não vai tão bem no clube. Não é nossa a estrela. Mas chegar. Poderia ser na seleção. O cara para essa ausência do Neymar. Porque ele tem explosão. Ele tem velocidade. Ele tem drible. E ele tem boa finalização. Ele tem tudo. E a finalização de arco. Que ele faz da ponta para o meio. Aquela. Que o Robin faz muito bem. Ou seja. Você coloca. Você já tem um Casimiro. Que é um volante. Que provou que deu certo na Europa. Você já tem uma sustentação defensiva. Por que não? Você espeta. Dois. Pontas. Que seria Neymar e Douglas Costa. Naquela época. E você tem um atacante referencial. Ou até dois. Você pode jogar uma 4-2-4. Você pode ter propriamente o Casimiro. E mais um segundo volante. A gente pode discutir o Arthur. Pode ser o Arthur. E aí você abre dois pontas. E você tem Firmino e Gabriel Jesus. Para mim seria um ataque de respeito. Que o Brasil poderia. Aí sim poderia. Abusar de bolas do lado do Neymar. E abusar de bolas do lado do Douglas Costa. Com esses homens de apoio. E muito mais o Firmino. Sendo esse cara que seria o falso 9. Ele seria o cara para fazer. Que é o trabalho que ele faz no Liverpool. Exato. Só que no Liverpool ele é. Quer dizer. Na seleção ele é jogado de escanteio. Ele vai ficar de 9 fixo. Que não é a dele. Aí até para completar esse ponto que você está dando aí. Sobre os pontas. Por exemplo. Na Copas. Eu concordo com você. Se o Douglas está melhor. Ele tem que ter sequência. Só que ele sabe o que eu penso. Eu traço um parada com 2006. Que o Parreiro não tinha coragem de tirar ninguém do quadrado mágico. Então você pensa. Você tem um craque. Que ele manda no grupo. Aí você quer tirar esse cara. Será que o grupo vai jogar por você. Você tirando. O que em teoria. O que todo mundo pinta como seu melhor jogador. Então eu acho que essa é a questão. Que os jogadores brasileiros são meio mimados. Em relação a isso. Porque por exemplo. Numa Alemanha da vida. Você tirava o Close. Que era o maior atireiro de todas as Copas. Ninguém falava nada. O próprio Close falava. Não. Eu não estou jogando bem. Eu me deixo sair do time. Exato. Ele fala. Não. Você fez certo em me tirar. Eu não estou bem. Não estou bem. O Gomes está melhor que eu. Na final da Copa mesmo. Tirou o Close. E botou o Gutsy. O Gutsy fez o que? O gol. No título. Exatamente. Então é isso pessoal. O que a gente quer através desse vídeo. É discutir a questão dessa declaração a respeito do Dudu. Saber a sua opinião. Mas que para mim. O Tite é mais um treinador. Que não está sabendo conduzir a seleção brasileira. E tampouco. Sendo coerente com os melhores. E a gente citou o Dudu. Porque o Dudu faz parte aqui do Palmeiras. A gente acompanha o Dudu mais de perto do que os outros jogadores. Mas claro que tem outros jogadores também. Que foram injustiçados na história do futebol e da seleção brasileira. Se gostou do vídeo rapaziada. Não esquece de deixar um like. Na descrição desse vídeo. O primeiro link é da entrevista. Que o Henrique fez com o Tiaguinho. O volante Tiaguinho. Está aqui o primeiro link da descrição. E vai sair mais conteúdos de entrevista. Então não esquece de olhar o canal do Henrique. De olhar aqui. Lembrar aí da nossa existência. Porque as notificações do YouTube estão baixíssimas. Eu desejo para vocês aí um bom dia. Um bom dia de trabalho. Uma boa semana também. Tamo junto. Valeu Henrique. Até a próxima. E valeu galera.